E aí galera, tudo bem? Estou mais uma vez aqui com o Moto G8 Play. Já gravei no Ultra aí, né pessoal? Especial, tudo. Mas não é recomendado para o Moto G8 Play, né? O recomendado para ele é o padrão. Já vem de fábrica no padrão. E infelizmente, Ultra FPS alto trava. Ultra tudo trava também. O recomendado para ele só é padrão mesmo, beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau.